Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, passando aqui, vai estar trazendo aqui uma receitinha pra vocês, tá? De uma misturinha bem rápida e prática e barata, econômica, tamanho família. Meus amores, estou aqui com um filezinho de pernil, tá? Nós vamos estar fazendo ele hoje com mussarela, gastando bem pouco, pessoal, uma mistura que rende muito, tá? A gente sabe aí que as coisas não são fáceis, né? A mistura tá muito cara, a carne de vaca tá muito, muito cara, então o que tá rolando mais aí é a nossa carninha de porco, nosso franguinho, então a gente tem que se virar nos 30 para não estar fazendo do mesmo jeito todos os dias. E hoje nós vamos estar fazendo aqui bem prático, pessoal, é... eu comprei apenas ali R$ 8,00 de mussarela, pra não, senão também fica caro, né? Pra nós tá fazendo aqui com o nosso filezinho de pernil, tá? Aqui ele foi temperado com chimichurri, foi temperado com orégano, salsa desidratada, pimenta do reino e um pouquinho de azeite, tá? O azeite opcional, se vocês não quiser colocar, não precisa, se vocês quiser colocar um fiozinho de óleo, também pode, não tem necessidade, eu gosto de colocar para estar ficando mais fácil, se você tá mexendo, se você tá misturando, tá? Então, aqui o que que eu vou fazer? Eu vou fritar o meu filezinho, tudo bem? Não pulo o vídeo, tá? Vamos passo a passo. E antes da gente começar a fritar o meu filezinho, deixa já o joinha de vocês, se inscreva no canal e ativa o sininho pra mais notificação e não me esqueça de me seguir lá no Instagram, tudo bem? Então, bora, bora pra passo a passo? Tchau. 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 Vou botar aqui, põe umas folhinhas de manjericão pra nós colocar na nossa carne. Meus amores, ó, tô aqui com a minha carninha, o meu molho, tá? Eu mudei de panela, que eu precisava da minha outra panela, eu coloquei nesse panela, então é que vocês viram que eu peguei um sachê de molho e joguei lá junto com a carne, tá? Quando tinha acabado de fritar, deixei ferventar, assim que abriu a fervura, eu desliguei, tirei a carne, vocês viram que eu coloquei aqui no meu retratário, e agora o que que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar esse molhinho aqui, ó, e vou jogar aqui por cima da minha carne. Ó, aqui eu comprei, ó, 9 reais, deu 9 reais e 68 centavos de muçarela, tá? Deu aqui quantas gramas? Não tô focando, peraí, pessoal. Deu 242 gramas, tá? Então, peguei 968. Então, vou tá colocando essa muçarela, acabou de colocar meu molho aqui, ó, e vou colocar a muçarela. Pessoal, ó, não usei tudo, tá? Ainda ficou ainda 3 fatias aqui, ó, tá? Deu 7 fatias, tá? Ó, 2, 4, 5, 6, 6, 7 fatias. Agora vou levar pro meu forno, até derreter só a muçarela, tá? E eu volto com vocês. Levei meu forno, ó, 180 graus, vou só esperar a muçarela derreter e eu vou retirar. Pessoal, ó, já derreteu, tá? A muçarela, ó, vou mostrar pra vocês como é que fica, vou tirar um pedaço aqui, ó. Tentar aqui um pratinho. Pessoal, ó. Ó. Tá? E vocês podem jogar um molhinho por cima. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui, pera um pouquinho. Ó, o molhinho, pessoal, ó. Com arrozinho. Ó, como vocês, é, já viu aí uma parte, eu fiz o ela, a carne, com a muçarela fatiada e agora eu vou tá fazendo com ela ralada. Pra vocês terem opção aí de escolha, tá? Ver qual que vocês vão achar melhor pra vocês fazerem. Pessoal, ó, já ralei minha muçarela, ó, ralei metade, tá? Se precisar, eu vou ralar mais, mas se não precisar, eu vou reservar. Aqui eu vou tá jogando, ó. Ó. Aqui eu vou tá jogando. Pessoal, eu vou ralar aqui por cima mesmo, ó. Que aí eu já vejo, já cai no lugar certinho. Pessoal, então, ó, ralei, ó, tá? Ralei toda a minha muçarela. Então, acabei ralando tudo, tá? Agora, meu forno já tá ligado, 180 graus. Vou levar lá alguns minutinhos só pra derreter, é só, e pronto. Pessoal, eu quero mostrar pra vocês. Essa minha toalha aqui, que está na minha mesinha aqui, ó. É a toalha que eu ganhei, tá? Aí, no óleo que eu ganhei. Eu ganhei da irmã Cida, da minha amiga irmã Cida, que me deu. Se você ainda não assistiu, todas as quarta-feira, tem esses vídeos que eu posto lá, todas as quartas, tá? Olha o que eu ganhei. Tudo que eu ganho, eu tô colocando aí no vídeo, em primeira mão pra vocês. E essa toalha aqui, eu ganhei. Pessoal, ó, já foi pro forno. Ficou lá menos de 10 minutinhos, tá? Agora, eu vou tirar um pedacinho aqui pra nós experimentar. Vou mostrar pra vocês, como que fica maravilhoso. Aí, tem um molho aqui, ó. Olha, pessoal, ó. Olha, pessoal. Ó. Então, pessoal, fica desse jeito, ó. Tá? Muito, muito bom mesmo. Deixa eu pegar aqui uma faquinha pra mostrar pra vocês um pedacinho. Experimentar um pedacinho. Hum! Hum, que delícia. Um pedacinho na boca da minha nora, que ela tá babando. Hum, faz isso. Ficou bom, viu? Ficou bom. De 1 a 10? 20. Viu, né, pessoal? Amor, eu vou pôr um pedaço na boca do meu esposo aqui, pessoal, que ele tá morrendo de fome. Olha, pôr um pedaço na boca dele. Ele tá morrendo de fome. Peraí que vai falar qual nota que vai dar de 1 a 10, amor? 10. Pessoal, vocês viram que teve aí até pessoa pra degustar, né? Você viu que eu ganhei nota 10, ganhei nota 20. Então, vocês vão dar nota aí pra mim. Entra no comentário que nota que vocês vão me dar esse filézinho de pernil, tá? Com mussarela e molho e mussarela, tá? Uma misturinha muito prática e muito barata, pessoal, pra vocês que tá fazendo aí pra família de vocês. Entra aí no comentário e comenta se vocês gostou. Tá? Eu vou ficando por aqui. Logo, logo, tem mais vídeo pra vocês, tá? Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.